Legislação Nacional sobre os... Oi pessoal, voltamos com novidades sobre os lixões. Mais 13 municípios encerram hoje e amanhã seus vazadouros públicos. A CEMAR acompanha o cumprimento ao que determina a legislação nacional dos resíduos sólidos. Na próxima sexta, mais 4 municípios encerram seus vazadouros. E se você é servidor público, fica ligado. Aproximadamente 3 mil servidores ligados ao Poder Executivo Alagoano não realizaram o recadastramento funcional obrigatório de 2018. Se você é servidor e ainda não fez o seu, procure o RH da sua pasta e se regularize, ok? A novidade de hoje é uma notícia super legal. Amanhã será lançado Praia Sem Barreiras, o ano francês. Ele tem o objetivo de promover a inclusão com foco no lazer da pessoa com deficiência. Se quiser saber mais, segue a gente nas redes sociais ou acessa a Agência Lagoas.